Quem aparece no vídeo é o DJ Malucão. O vídeo foi gravado um minuto antes de sua morte, provavelmente pelo seu executor. No vídeo ele aparece estar arrependido de algo que teria sido o motivo de sua morte. Boa tarde, estou aqui para falar que eu fiz o que eu fiz e estou plenamente arrependido. E tudo que eu puder fazer para ajudar vocês, precisar de mim qualquer coisa, eu poderia fazer para ajudar vocês. Ele ainda pede por uma chance e diz que vai para a igreja para mudar a sua vida. Estou plenamente arrependido e quero que vocês me deem mais uma oportunidade. E eu garanto que na saída daqui eu vou direto para a igreja, procurar a palavra e mudar a minha vida. O vídeo começou a circular nas redes sociais ainda no último sábado, dia 30 de abril. No vídeo, não ficou claro o que o DJ Malucão teria cometido para que custasse a sua vida. Mas na legenda do vídeo, um letreiro fala que DJ Malucão é Jack. É uma expressão usada para se referir a acusados de estupro. DJ Malucão foi morto no dia 25 de abril na cidade de Mojú, nordeste do estado. E volta a ser assunto após a divulgação do vídeo. O caso ainda é acompanhado pela polícia civil da cidade de Mojú.